Oi pessoal, eu tô pegando o link do vídeo aqui, vou ter que fazer pra vocês online o sorteio. Eu escrevi mais de 150 nomes no papelzinho, e ia fazer no papelzinho, porém, não sei onde tá a sacolinha com os papel, então eu não vou escrever 150 nomes de novo, né? Então eu peguei aqui o link do vídeo, abri aqui o site do sorteio do YouTube, vou colar aqui, ó, colar o link, agora vai carregar os comentários, vamos esperar carregar os comentários, ó, tá vendo o vídeo, o nome de vocês aparecendo aí, 287 comentários, já foi carregado, que é bem mais rápido. Vamos sortear um aqui agora, então. Ana Cláudia, 4 comentários, ela comentou aqui, eu quero... Ana Cláudia, você tem 24 horas pra entrar em contato comigo através do e-mail que vai estar aqui na descrição, através do meu Instagram, pra nós estarmos conversando sobre o valor do frete, como vai ficar, vai ser 50% pra cada... pra vocês, 50% pra gente, aí você me fala, tá bom? Me chama lá no Instagram, ou no e-mail se eu não tiver Instagram, tá bom, Ana Cláudia? Me chama lá, que aí eu vou estar calculando o valor do frete certinho, embalando sua mercadoria e já enviando ela semana que vem, tá bom? Aí eu vou gravar tudo aqui pro pessoal, e quem não ganhou não desista, tá? Vai ter vários sorteios ainda aqui no canal, e... Enfim, uma hora pode chegar a sua vez, né, é verdade? Se a gente não tentar, a gente nunca consegue. Eu agradeço a todo mundo que participou do sorteio, e é isso. Então não esquece de entrar em contato comigo em até 24 horas, tá, Ana Cláudia? Beijos. Vamos filmar a reação da Mel, que o pai chegou. Vamos filmar a reação da Mel. Cadê a Mel? Cadê ele, Mel? Olha que chegou. Alta, 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 alta. Vamos juntos, meu caminho? Ah, meu Deus, e... Que gachinha. Que saudade. Que saudade que eu amo. Dá um abraço, Mel. Ah, gostoso. Pode vir. Vai pra aprender. Tá vendo o sol? Só muda, só muda. A pessoa tá vendo tudo, ó. Fala, pessoal, ó. Fala, pessoal, o Gu tem que pôr cinto e ficar na cadeirinha, junto com a Mel. Aperta o cinto aí, Gu. E eu também, pôr cinto. Até o fim. Como que é, pai? Fala aí, que você ensinou a Mel. Cadê a chave do carro? Ih, você quer que deixe lá na porta? Não, não deixei, gente. Aí na cadeira aí, ó. Tá logo, tá muito calor. Tá por aqui, Gustavo. Levanta. Tá comigo. Tá comigo. Hoje, só paro umas três horas ali. Calor demais, né? Deixa eu ver a granice esses dias. Ficou gostoso depois. Garoto, escute aqui. Eu sou aquela que se enfite. Eu tô louco, descebendo. Ó, e até tem o chá. Mais uma melha que eu. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele é muito espaçoso, olha, tem essa porta aqui com gaveta, a gaveta é assim, olha, legal, né? É muito grande, é que eu tô filmando de perto, aqui tem uma cama atrás de mim, gavetas é funda. Nossa, deixa eu filmar de mais longe. Abre aí, vamos ver. É, ele é bem espaçoso. E a madeira parece ser muito boa. Olha a profundidade. Eu tô bebendo uma água, mamãe, tio, é. Eu tô bebendo uma água, meu pai tá ali pagando a fatura, fala. Hã? Você vai comprar um guarda-roupa, Mel? Pai. Pai, você vai comprar um guarda-roupa, pai? Então, a gente vai comprar um guarda-roupa e uma cômoda. Achei legal essa cômoda aqui com espelho. Tem lugar pra televisão, só que ela é carinha. 718. Só que ela não pode ser dessa cor, tem que ser da mesma cor, os dois. Oi, gente! Nem tinha aparecido. Ô, Gustavo, tá todo mundo reclamando que você quase não aparece nos vlogs. Fala pro pessoal onde você quer ficar o dia inteiro, brincando com quem, na casa de quem. Na casa dos amigos. Todo mundo fala que eu tô escolhendo o seu dos vlogs, Gustavo. E agora? O que você vai falar pra me defender? Fala aqui, olhando pra câmera. Não sei. Mas pode falar, não tem problema. É que eu fico brincando na casa do meu amigo. Então. Por isso que eu não apareço. Não, a do meio. Olha o espaço que ele culpa. É, a porta dele é grande. Olha a parte do meio. Socorro, Gustavo. Abre a primeira gaveta. Olha essa outra. Também, pai. Olha esse, que é uma porta de correio. Olha o vendedor aí, ó. Ele é muito bonito, mas olha lá. Ele não tem espelho. É. Olha isso. Esse é muito bonito também. Tem que ver, pra Mel não fugir. Esse tem espelho. Só que não tem tanto espaço. Nossa, olha esse também. Bastante divisório aqui. Olha essa porta, que legal. A porta, ela é... Ela é assim, ó. Pessoal, então compramos esse guarda-roupa ali. Ele é super lindo por dentro. Esse daqui, ó. E bem espaçoso. No final, saiu R$1.600, né? Tava R$1.900 ali. Atrás, talvez teria R$2.000. Só que meu pai negociou, ficou R$1.600. Hã? Agora a gente vai pagar aqui, ó. Vai pagar o guarda-roupa. É até uma semana, né? Pra entregar, né? Eu nem gravei mais, pessoal. Já compramos o guarda-roupa. Ficou R$1.600, tá? Porque sempre a gente tem dúvida. R$1.000 a vista e parcelamos R$6.000,00 no cartão de crédito. E... Agora a gente tá indo lá almoçar no restaurante de R$1,00. Vamos mais tardinho hoje. Então, se vai dessa hora... Aí, quando chegar e não sai, eu mostro pra vocês. Ele é bem grande. A loja amarrou nós, né? Ele é bem grande. Depois eu faço um tour dele melhor quando ele chegar. Porque na loja não dá pra fazer direito. Olha, pessoal. Meu pai pediu pra mostrar aqui pra vocês, ó. Quantos anos atrás, pai? Ah, vim mais de 20 anos. Mais de 20 anos atrás. A minha cara. A minha. A minha boa cara. Gente, meu pai também mandou perguntar quem você acha que é. Ele já conhece o tio, pra falar se é o tio ou não. Dois pagos, eu quero a coisa. Hoje vai ser arroz, feijão, frango, cenoura, suco de morango, pão e doce de leite. Eu peguei só um prato hoje, vou adquirir com a mel. E ali tá meu pai e o gole. O prato é até comer, né? Vai. Tá, você pode ir lá. Oi. 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 Beijinho na mamãe da. Beijinho na mamãe estralar. Ai, que gostoso. Pessoal, passando aqui só pra finalizar o vídeo pra vocês. Eu tinha gravado pra vocês aqui 4 minutos falando, né? Sobre o assunto que vocês viram lá no Instagram. Mas eu vou dar um tempo, sabe? Pra falar do assunto. Eu não vou falar nada assim... Mais assim, mais nada espontâneo. Porque vocês vão... De qualquer forma, vocês vão ver tudo que vai estar acontecendo, né? Então, eu vou focar aqui na cirurgia do Gustavo, nas coisas. Quando o guarda-roupa chegar, eu vou fazer um tour pra vocês do guarda-roupa, né filha? Porque o pai Chico comprou. Meu pai comprou. O pai Chico é costume de falar. Porque eu falo pro Gustavo falar pai Chico aí. Costume. Então, vocês vão continuar acompanhando os vlogs. E é isso, gente. Não vou falar nada aqui, porque temos um mês pela frente. É o mais, né? Perdeu. 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 Você acordou 10 e meia, menina. Você acabou de acordar 10 e meia. Hã? Ela acabou de acordar, pessoal. Acabou de acordar sim. Não. Sim, acabou de acordar. Não. Acabou de acordar sim, preguiçosa. Não. Acabou de acordar. Não. Acabou de acordar. Não. Acordou agora, 10 e meia. Eu estou deitada, mas acordei faz tempo. Não. Acordei sim. Não. Sim. Então é isso, pessoal. Eu vou falar com vocês, mas quando eu tiver algo certo, definitivo, assim, aí eu falo com vocês, tá bom? Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.